Prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais das 28 associações regionais ligadas à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e à Diretoria da EMATER estiveram reunidos no espaço da instituição, na Expo Direto Cotrijal, para o terceiro encontro com prefeitos. Na pauta do encontro, esteve a contratação de novos empregados para o quadro técnico da EMATER e o trabalho da extensão rural nos municípios. E agora é o momento que a gente reúne com uma parceria com a FAMURS, através do prefeito Paulinho, para tratar de temas de interesses dos municípios. Em última análise, temas de interesse dos nossos produtores. A gente vai tratar sobre plano municipal de desenvolvimento rural, sobre como a EMATER pode ajudar ainda mais com a agroindústria. Por vezes, no município, o relacionamento da prefeitura com a EMATER não pode ser restrito à capacidade técnica que aquele técnico tem na cidade, porque nós temos um centro de especialidade, por exemplo, como é o caso da agroindústria, que pode dar suporte para aquele técnico e atender todas as cidades nessa área, que é uma área importante. Nós temos a questão também do processo seletivo que está em andamento, os prefeitos vêm pedindo mais colegas, a EMATER vai ter que repor uma certa quantidade de colegas no quadro e abrir para escutar, aprender e construir junto dias melhores para os nossos produtores. O que os municípios mais precisam que a EMATER faça nos municípios? Primeiro, a gente precisa estar sempre muito próximo. FAMURS e EMATER precisam ter uma linguagem única, precisam estar mostrando a importância da EMATER para os municípios. A gente conversava há poucos dias atrás com o presidente Christian, não só sobre os escritórios locais, mas toda a estruturação técnica que a EMATER possui e que está à disposição dos municípios, às vezes, para buscar uma nova alternativa, implementar uma nova cultura, enfim, dar este suporte aos municípios. Então, isso eu acho que é fundamental. Nós, agora, na nossa última reunião que tivemos com o governador Eduardo Leite, que reunimos lá as 28 associações regionais, colocamos também a importância de termos aí seleção pública para novos profissionais para a EMATER. A gente vê e sente no dia a dia de muitos municípios a dificuldade de termos profissionais à disposição, como sempre tivemos. Então, nós temos alguns municípios quase descobertos, tendo que colegas de regionais ou da região suprir essa demanda e também alguns municípios que precisam de técnicos em outras áreas, além das que já têm. E a ampliação desse número do quadro. A gente sabe que já faz um tempo, o governo passou por reestruturação, as questões financeiras, mas nós entendemos que, principalmente agora, inclusive nesse momento em que nós temos aí mais uma estiagem, que nós temos toda uma demanda do próprio trabalho da EMATER para podermos construir os projetos técnicos, das reservações de água, das questões de poços, enfim, tantas outras, podermos contar com uma estrutura da EMATER, com profissionais qualificados e que possam atender as demandas dos municípios, é muito importante. Então, acho que essa é uma demanda também que a gente já levou e que vai estar ao lado aí também para construir junto com a EMATER. Muito obrigada. Certo.